Música Amor, vamos acordar, tá na hora de acordar Amor, acorda! Ô amor, já tá na hora? Sim, tá na hora de levantar Good morning Que? Bonjour Que? Buenos dias, como lá vai la passadita? Que que é isso que tu tá falando? Tô te dando bom dia em outro idioma Ah, esqueci que tu não fala outro idioma, né? Vou até dormir mais um pouco que eu tô cansado Tá na hora de levantar, vamos! Amor! O que é, amor? Tá na hora de levantar, eu falei Ah, desculpa Eu esqueci que esse relógio aqui tá em outro fuso horário Let us enjoy, irmã Que que é isso? Nada, nada Tony, bom dia! Ô amor, o café tá pronto? Tu não tá vendo que eu tô varrendo? Ah, tá, desculpa O que que é isso? Uma caneta Mas sai daqui Calma, calma Olha só, o Zidane pediu pra contratar um monte de cara Pode levantar e me ajudar agora Ah, vai ganhar o que isso, amor? Tu tá escutando o que eu tô falando? É, amor É pra levantar e me ajudar agora O que que foi? Sentir Sentir o que? Sentir a pancola aqui Sai daí! Eu vou no mercado E quando eu voltar a carver a moça limpa E aprecher todas as garrafas que estão na geladeira E colocar a geladeira de novo José Mourinho nunca falou assim comigo no vestiário e tu quer falar O que? O que que é esse? Não, nada, nada, nada Vamos dar uma soltadinha na muscula Conseguiu lavar a louça? Nossa, não dá pra acreditar Na geladeira Cadê as garrafas de água que eu pedi pra tu encher? O que que é isso aqui na geladeira? Amor, onde é que tu tá? Uma soltadinha Ó, mamãe chegou Ai, ai, ai A mamãe chegou Mamãe que não jogou em lugar nenhum O que que é isso na geladeira? Amor, é Gatorade Troquei as garrafas de água por Gatorade Eu não aguento mais Sai daqui, sai daqui, sai Já que tu nunca tomou Gatorade com ninguém Vai tomar Gatorade comigo Mas só mamãe não tem as bases, né? Oi, tudo bem? Não, aqui não tá tudo bem Eu não sei mais o que eu faço com o teu filho Porque ele fica me perguntando toda hora Onde que eu joguei Quer falar comigo em outro idioma? Tu não vai acreditar o que que ele fez Tu acredita que ele tirou todas as garrafas de água da geladeira E colocou Gatorade pra gelar? Sim Tá Qualquer coisa eu te ligo Tá bom, tchau Tive uma ideia Agora ele me paga Amor Amor, vamos acordar? Bom dia Good morning Tá delirando, hein? Se passou no sono hoje, hein? Vamos lá fazer o café Meu relógio tá em outro fuso horário Tu vai fazer café hoje O quê? Bom, não tô entendendo Ô, amor Oi Dei uma moral Faz um café aí Senta aqui comigo Não, obrigada Não quero esse café Vou tomar isso aqui de café O quê? Já tomou o Gatorade com o quão do café da manhã Não tô entendendo mais nada O que é isso? Uma caneta Ó, vai aonde? Vou jogar bola Marquei um jogo com as meninas agora Como assim? Carteada, show, honra passada É, vou junto então Não, não vai porque é só pra meninas Tá, vê, senão demora, né? Depois do futebol vai ter o Danone e o samba das meninas Ai, ai, ai Quero só ver É nóis Nossa Já anoiteceu Amor Amor Não chegou ainda O pagode deve estar bombando aí Porra Ah Eu vou tomar um Danone com meus parceiros Deixa eu ver Onde é que tá minha carteira? Onde é que tá minha carteira? Deixa eu ligar pra ela Caixa de mensagem Não, não vai meter essa passada, né? Eu não acredito Deixa eu mandar um áudio Amor, cadê minha carteira? Eu vou sair e dar uma volta já que tu não chega, né? E atende quando eu te ligar, né? Pô, que passada Agora não me responde, olha Tá mandando um áudio Eu peguei tua carteira porque eu tava sem dinheiro pra pagar o jogo Jogou aonde pra ficar me ligando? Respeita a minha história Eu não acredito Eu não acredito Eu tô criando mosca Eu tô criando mosca Eu não acredito Ah, maluco Eu não acredito Eu vou sair e agora Hoje e thinks status Eu não acredito Eu não acredito Hoje e dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia 在 dia moje nam , turkey Tammy actor